Viado? DJ Lucas Powerson? Fudeu Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chota pra tropa E pros maloca piranha Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chota pra tropa E pros maloca piranha Tem mercenária que o bonde tem o que você quer Dinheiro pras mulher Boto o uísque no copo, eu sei que eu sou o foco De todas da favela Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chota pra tropa Tipos maloca piranha Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Senta na rola piranha Libera a chota pra tropa Tipo maloca piranha Senta na rola piranha Senta na rola piranha Filha da rola piranha Filha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chota pra tropa E por maloca piranha E por maloca piranha Tem mercenária Que o bonde tem o que você quer Dinheiro pras mulher Boto o uísque no copo, eu sei que eu sou o foco De todas da favela Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chota pra tropa Tipo maloca piranha Milha da puta não morde, tu chupa essa porra Senta na rola piranha Vou cá na loja, ela libera a chota pra tropa Tipo maloca piranha